Eu já passei em um vale sombrio Aonde ninguém já pensou em um dia passar Ninguém já passou que eu já sofri sozinho Ainda tem uns que quer vim criticar Visão de quebrada é pra ser ouvida E ser acatada não sair falando Tem uns comédia que se disse perifa Mas na visão mesmo só tá amelando Ineplicável essas fitas que ninguém sabe dizer Eu vim da onde um moleque vira homem mais cedo E se não tiver mente firme cai pro proceder Filho volta pra casa cedo Se afaste que o mundão tá foda Seu pai morreu em um tiroteio Se afaste do mundo das drogas Filho volta pra casa cedo O mundão aí fora tá foda Seu pai morreu em um tiroteio Se afaste do mundo das drogas Eu já passei em um vale sombrio Aonde ninguém já pensou em um dia passar Ninguém já passou que eu já sofri sozinho Ainda tem uns que quer vim criticar Visão de quebrada é pra ser ouvida E ser acatada não sair falando Tem uns comédia que se disse perifa Mas na visão mesmo só tá amelando Ineplicável essas fitas que ninguém sabe dizer Eu vim da onde um moleque vira homem mais cedo E se não tiver mente firme cai pro proceder Filho volta pra casa cedo Se afaste que o mundão tá foda Seu pai morreu em um tiroteio Se afaste do mundo das drogas Filho volta pra casa cedo O mundão aí fora tá foda Seu pai morreu em um tiroteio Se afaste do mundo das drogas Caralho o Soneca tá produzindo de mais 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 Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo